Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim dividir uma etapa muito importante na minha vida, eu acho que é uma das minhas maiores conquistas aqui nos Estados Unidos e eu queria muito que vocês fizessem parte dessa conquista que é a minha primeira casa, a compra da minha primeira casa. Eu gosto muito de assistir vídeos de casa, programas de casa, de reforma e tudo que tem a ver com casa, então eu acredito que vocês também vão gostar porque tudo que eu gosto de assistir eu gosto de passar aqui no canal. E como eu estou passando por essa experiência, eu acho que seria interessante eu passar um pouquinho pra vocês porque é um processo diferente do que daí do Brasil e as estruturas da casa aqui é um pouquinho diferente então eu acho que seria algo muito interessante pra vocês assistirem e bem informativo também. Então pensando nisso, eu quero convidar todos vocês pra eles fazerem parte da nova série aqui do canal que vai se chamar Minha Primeira Casa, com a hashtag Minha Primeira Casa. Vão ser vídeos de eu contando o processo, como é, qual é o passo a passo quem pode financiar uma casa aqui nos Estados Unidos, porque o meu processo está sendo financiado. Eu procurei um pouco sobre essa informação aqui no YouTube e eu achei os assuntos assim, tipo, bem vagos, sabe? Só pincelado assim por cima. Eu quero uma coisa um pouco mais detalhada, eu quero falar mais valores pra vocês tipo, isso tudo como o que eu estou passando. Lembrando que aqui em Nova Jersey é diferente de todos os outros estados cada estado é uma lei diferente e funciona totalmente diferente. Então vai ser tudo com base a minha realidade. E pra começar o nosso vídeo, pra começar a nossa série, eu quero contar pra vocês quando e como eu decidi comprar uma casa. Eu decidi comprar uma casa aqui nos Estados Unidos há muitos anos atrás. É por isso que eu sempre fui tão preocupada com o meu crédito com o meu crédito de bom pagador. Aqui nos Estados Unidos você tem que ter um crédito bom, você tem que ter uma pontuação boa pra você financiar algo, principalmente algo tão caro que é uma casa. Então desde lá de muitos anos atrás eu sempre tive uma preocupação de sempre estar aumentando o meu crédito. Eu vou falar mais sobre o crédito, sobre o que é esse crédito que todo mundo fala aqui nos Estados Unidos, um pouco mais pra frente. Mas só pra vocês terem noção de quando eu comecei passou essa ideia na minha cabeça de comprar uma casa, já tem muitos anos porque eu sempre tive aquela preocupação com o meu crédito. Porque eu sabia que no futuro eu ia comprar uma casa. Eu comecei a procura da casa há muito tempo atrás. Tem mais ou menos, eu acredito que mais ou menos um ano e meio atrás. Sempre procurando assim, ah, hoje eu vou tirar um sábado pra ir, sabe, andar ou pegar um corretor e me mostrar algumas casas que eu achei pela internet procurando mesmo durante a semana. Aí eu pego o meu corretor e a gente vai ver algumas casas à vendas. Mas nada tipo muito sério, assim, quando eu gostava eu fazia uma oferta, eu dava uma oferta e todas as vezes minhas ofertas foram negadas. E aí, né, o tempo vai passando, vai passando até eu encontrar a casa. Então, sim, eu já encontrei a casa. Não vai ter aquele processo de eu levar vocês comigo procurando a procura da casa porque eu já fiz esse trabalho sozinha. Eu já encontrei a casa. Tem mais ou menos, o quê? Seis meses que eu encontrei a casa? Por aí, tem mais ou menos seis meses que eu encontrei a casa. Durante esse meu processo de procurar a casa perfeita, eu passei por várias fases, por várias descobertas. Eu me descobri porque no começo, quando eu comecei a procurar casas, eu tava vendo casas de um milhão de dólares, gente. Então, tipo, minha filha, você ainda não tem cacife pra isso. Então, eu tive que me descobrir muitas vezes, sabe? Eu mesma, minha filha, para de voar aí, sabe? Eu mesma dar aquele, né, puxão assim de tapete, vem pra cá, que não é a sua realidade ainda. E eu tive que me descobrir. Qual é o meu perfil? Eu sentei comigo mesmo e falei, qual é o meu perfil? O que eu quero pro meu futuro? Algo que eu quis muito, quero muito, mas eu sempre quis, sabe? Sempre esteve lá na minha cabeça, é investir em casa aqui nos Estados Unidos e viver de aluguel. Sempre falava isso pra todo mundo. Eu quero viver de aluguel, eu quero viajar, volto, recolho o aluguel e volto a viajar. Vou ter umas 20 casas aí, aí dá pra parar de trabalhar. E aí eu pensei, qual é o meu perfil? Qual é o meu perfil de comprador? Eu quero uma casa, aquela, uma casona que é aquela casa que eu vou falar, é aqui que eu vou, né, ter meus filhos, é aqui que eu vou ficar. O que que eu quero? Sabe? Qual é o meu perfil? Ou eu quero uma casa mais pra investimento, de começo? E eu me descobri que eu sou uma pessoa, uma mulher de investimento, uma pessoa que quer investir. Então eu comecei, há alguns anos atrás, né, um ano e meio atrás, a procurar casas pra investir. Eu tava procurando casa, gente, tipo, que não dava nem pra entrar, que era só traia. Mas eu falava, aqui tem potencial, viu, vou reformar aqui, vou fazer isso aqui, sabe? Eu tava, tipo, um do que aquele pessoal de, dos programas que reformam casa. Então eu tava, tipo, tudo muito nessa vibe, sabe? De eu comprar uma casa pra reformar, pra investir. Mas eu encontrei uma casa muito boa, que é algo, assim, que eu, uau, é uma casa completamente pra eu investir. Eu vou mostrar a casa pra vocês, quando eu entrei lá a primeira vez, e eu falei, meu Deus, é aqui que eu vou começar o meu investimento. É aqui que vai começar. Então vai ser a minha primeira casa, é a minha primeira casa, mas também é uma casa pra investimento. Ela não precisa ser reformada, eu acho que Deus, tipo, jogou ela no meu colo. Sabe, por isso que o pessoal fala, a pressa é inimiga da perfeição. Um ano e meio que eu fiquei procurando casa, e essa casa apareceu no começo desse ano. Eu ainda não fechei com a casa, eu já tô com a chave dela, gente, a casa nem é minha, eu já tô com a chave. Já teve, aqui, uns dois, três meses que eu estou com a chave da casa. E eu acredito que semana que vem a gente fecha os papéis da casa, e eu vou lá assinar 10 milhões de papéis. Mas é claro que eu vou filmar tudo pra vocês, pra compartilhar aqui no canal. Pra vocês terem uma noção, já tem o quê? Quatro meses que eu tô no processo de financiamento. Deu muitos problemas, deu, tipo, muitos perrengues, gente. Nossa, aconteceu tanto coisa nesses quatro meses que aí, pega isso, ah, assim, não tá bom. Pega outro documento, outro... Muita coisa que eu vou compartilhar isso, esses perrengues que deram nos próximos vídeos pra vocês. Mas basicamente é isso, eu estou muito feliz com a compra. É uma casa pra investimento. Eu quero que vocês façam parte desse crescimento, e que aprendem também com os meus tombos. Eu aprendendo, eu dando meus tombos e você aprendendo. Hum, eu não posso fazer isso, porque a Camila não deu certo com ela. Ou seja, você é o seu cobaia, praticamente, nessa empreitada, assim, de investimento. De uma investidora. Eu quero entrar com tudo nesse meio de investir em casa. Essa é só a minha primeira casa, e eu acho que, com certeza, virão muito mais. Mas eu tô aprendendo também. Eu levei alguns tombinhos nesse um ano e meio de procura de casa. E agora, com esse financiamento, gente, eu aprendi tanto com esse financiamento, sério. Informações que eu vou passar pra vocês nesses vídeos, vocês não vão encontrar. É muita informação. Aprendi muito nesses quatro meses de processo de financiamento. Mas, por enquanto, é isso. No próximo vídeo, eu vou mostrar a casa pra vocês. Eu já estou num processo meio que de mudança. Eu quero falar pra vocês quais são os meus planos lá pra casa. O que eu vou fazer e como que é isso. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar a casa que eu estou comprando pra vocês. Como eu falei, eu não sou a dona ainda. Porque é só semana que vem que a gente vai sentar e vou fechar os papéis. Mas eu já tô com a chave já tem muito tempo. Há uma diferença quando você compra uma casa de uma construtora com um proprietário. Uma pessoa, né? Física, assim. E eu já tô com a chave há muito tempo. E já tem coisas minhas lá. Já estou de mudança. A casa ainda não é minha, mas eu já estou de mudança. Entendeu? Mas é porque já tá fechado já. O negócio é só assinar os papéis semana que vem mesmo. Mas eu espero que vocês estejam muito, muito, muito felizes. Eu vou deixar suas perguntas, as suas sugestões de títulos aqui pra essa nova série. Com certeza será uma série de muitos vídeos, muito informativo aqui pra vocês. Eu não vou esconder nada, não vou esconder nada de números pra vocês. Eu quero que vocês estejam à parte de tudo pra realmente ser um vídeo informativo. Então, vai ser tudo ao pé da letra. O dia que eu fechar o contrato, eu vou vir aqui e vou falar. Olha, é isso, isso, isso. Entendeu? Mas, então, é isso. Eu espero muito que vocês estejam felizes com a nova série aqui do canal. Porque, como eu disse, vai ser uma série bem informativa. Então, me deixem sugestões aqui nos comentários. O que vocês querem saber pra eu falar isso nos próximos vídeos. Não vai ser uns vídeos de perguntas e respostas. Mas, sim, eu vou acoplar a pergunta de vocês dentro dos vídeos. Aí eu já vou saber quais são as dúvidas de vocês, entendeu? E eu quero que vocês acompanhem toda essa jornada aqui no canal. Vai ser uma jornada bem interessante. Mas, então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON